Festas e Eventos TV é um oferecimento de Hospital e Maternidade Santa Marina, competência e dedicação em atendimento hospitalar. Numa elogiável parceria com o Conselho Estadual Antidrogas, a Marci abraçou a causa da Semana Antidrogas e levou até seus alunos discussões, palestras e informações sobre este assunto tão importante. O principal objetivo desta ação foi a conscientizá-los de forma a prevenir este grave problema social. A 14ª Semana Antidrogas do Colégio Marci, este ano abordou o tema Juventude e Drogas, que visa esclarecer informações ligadas à saúde e à responsabilidade de todos. Mostrar para as pessoas que a droga existe uma prevenção e existe tratamento. O importante é que hoje nós estamos num momento crítico, onde existe uma necessidade médica de tratar, de diminuir o consumo e de diminuir essa estatística de dependência. E, por outro lado, uma necessidade política de descriminalizar a droga, de legalizar, consequentemente legalizar a droga, o consumo dela, em quantidades que ficam a esclarecer o que seria possível de ser uso e o que não seria possível de ser isso. Orientados em casa e na escola, os alunos recebem um alerta ainda maior, para eles repensarem sempre sobre o perigo das drogas. O objetivo é provocar uma reflexão, uma mudança de comportamento, de posicionamento, mas de posição que vai beneficiar esse aluno, essa pessoa, esse indivíduo nas escolhas saudáveis, as escolhas onde ele possa se sentir como sujeito de direito, o próprio ECA prega isso, que ele também faz parte dessa responsabilidade social, além da família, principalmente, a escola e a sociedade em geral. Quem estuda há muitos anos na escola tem acesso com frequência de informações valiosas para seu futuro. Eu acompanho essas palestras desde 2004. Essas palestras mudam não só a minha concepção, mas a concepção de todos os que participaram dela e ouviram os palestrantes, pois eles explicam o que cada droga faz com o corpo. Colégio Massi teve seus trabalhos reconhecidos por políticas nacionais antidrogas, ganhando aliados. Essa semana já acontece há 14 anos, foi instituída nacionalmente no Brasil, e a Massi tem um projeto de saúde e a prevenção antidrogas, dentro desse projeto, passou a ser constituído como um projeto único de prevenção às drogas. A Massi hoje é parceira do Sistema Nacional Antidrogas, da Secretaria Nacional Antidrogas, desenvolvendo esse trabalho junto aos alunos, já nesse período todo. Orientações educacionais são realizadas com frequência dentro do Colégio Massi. Os temas que eles abordaram que eu vi nas duas palestras que foi, foi bullying e a droga, a responsabilidade do adolescente. Isso faz diferença, ele sabe que isso faz mal, ele sabe que isso vai prejudicar ele. Então, acho que ninguém deve procurar a fazer isso. Reforçando valores éticos e morais, o Colégio Massi, com a 14ª Semana Antidrogas, apenas reforça conceitos que já são trabalhados diariamente. Oportunizam aos nossos alunos um acréscimo. Por quê? Em sala de aula, nós trabalhamos por meio de textos, discussões, debates, redações, interpretação de texto, e vem essa união, a palestra com profissionais especializados, qualificados e falando da realidade que está presente na nossa sociedade. Há 14 anos, a instituição vem fazendo o seu papel e unindo família, sociedade e escola é um bem a todos. Quero agradecer a sua visita e quero lembrar que você também pode baixar no seu dispositivo móvel o aplicativo do programa e assistir as matérias na hora e quando você quiser. E agradecer pela sua visita. Festa e eventos TV. Todo mundo vê.